Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MecDoguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Pelo menos 4 políticos gaúchos são citados por Wesley Batista e Ricardo Saúde da empresa JBS por terem recebido vantagem indevida da empresa segundo anunciado pelo jornal Zero Hora. Os políticos são Alceu Moreira do PMDB, Onyx Lorenzoni do DEM, Jerônimo Gergen do PP e o ex-deputado e ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Segundo o jornal Zero Hora, a JBS relata um pagamento de R$ 200 mil em espécie ao deputado Alceu Moreira, no dia 27 de agosto de 2014. O mesmo valor também foi repassado ao deputado Onyx Lorenzoni em 12 de setembro de 2014. No mesmo dia, o deputado Jerônimo Gergen aparece tendo recebido o valor de R$ 100 mil. Outros R$ 200 mil foram destinados ao ex-deputado Paulo Ferreira em 2 de outubro de 2014, por meio de pagamento de nota avulsa emitida pela gráfica editora Comunicação Impressa. Segundo os executivos da JBS, os pagamentos foram feitos para financiar via Caixa 2 e doação oficial as campanhas eleitorais. Os pagamentos serviam para que os políticos ajudassem a empresa e não criassem antipatia aos interesses do grupo. Paulo Ferreira e Alceu Moreira aparecem ainda numa planilha da JBS, batizada de repasse não contabilizada a partidos políticos. Em resposta, os deputados Jerônimo Gergen e Alceu Moreira dizem não terem conhecimento dos fatos relatados e que os valores repassados para suas campanhas foram todas de forma regular e declaradas na prestação de contas. Os demais citados ainda não se pronunciaram sobre o caso.